Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iá a encontramos Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, vós, com vossa arca poderosa Que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi, o seu servo, o vosso servo Não afasteis do vosso ungido a vossa face Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso 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 Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso